Olá meninos, olá meninas, mais um videozinho de Lima CTB, vamos aqui lá na Comendador de Araújo fazendo um servicito Comprou a moto, comprou um carro tio, desocupou o corredorzinho, eita lasqueira, olha a cagadinha do animal Vamos lá os salves Eduardo Silva, Enio, Eric, Ezio, Everton, Fabricio, Felipe, Fernando, Gabriel Costa, Gabriel, Gabriel Salles, Gerson, Gull Wesley, Guilherme Almeida Gustavo, Henrique, Everton, Lemes, Igor, Hugo, Jamboi, Johnny Oliveira, Joabe, João Carlos Jonathan, Jonas, Jussamã, Júlio, Júnior Dias, Leonardo, Leonardo de Americana, o Leo, o Niston, Luan Marques, Lucas do canal Teste Drag Brasil Luide Gamer, Marlon, Marcos Vinicius, Matheus, Matheus Lira, Maurício CTBA, GS650 Micael, Nicolas, Paulo, D18, ele vai saber quem é O Rafael, esses dias eu mandei, eu mandei o salve, o Renato Castro O Osaki O Thiago e a Juliana Tulio, Vinicius Wesley e o William E o Iago também Esse é a agulizadinha Tá salvado a agulizadinha aí O Lima não fala muito, cê é louco Sabe, nossa, quea pistola Amém. 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 Esse pipoquinha tá gostoso, né? Amém. Amém. E aí? Não sei. Kriptonita. Kripton. Kriptonita. 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 Se não é lindo demorado, tio Até porque ela não ligava o vento aí E 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 aí Amém. Você vê que a educação é uma bosta. Amém.